Bom pessoal, vocês já viram então que você pode vir aqui e escrever aqui os seus códigos, como já mostrei na aula passada, dando um printzinho aqui, certo? E botando aqui o que você quer que ele mostre na tela, certo? Beleza, simples, tranquilo, vai lá, entra aqui, já mostrou, da mesma forma os cálculos, para não botar aqui o 2 mais 3 aqui, ou botar simplesmente 2 mais 3 e entra aqui, beleza, pura. Só que você, para fazer alguma coisinha simples aqui, tudo bem, mas vamos supor que tivesse ali, será 30, 40, 50 linhas, certo? Então aí você já pode começar a trabalhar com arquivos. Mesmo aqui, você também poderia estar trabalhando com variáveis. Por exemplo, vou botar aqui o número 1, certo? Vou botar aqui o número 1, certo? Número 1 igual a 5, certo? Beleza. Número 2, eu vou botar aqui igual a 10, certo? Beleza. Então agora eu poderia simplesmente vir aqui agora, dar um print aqui e escrever então. print o número 1, certo? Mais o número 2, certo? Olha, ele já botou aqui, inclusive tu pode estar reaproveitando aqui, ó. Continua utilizando ele, por exemplo, botar aqui o número 1 vezes o número 2, certo? Aqui ó, tu pode estar, ele continua aqui na memória, ou seja, com o próprio interpretador que está aqui, e você continua fazendo o que você quiser, tá certo? Mas, o ideal é você fazer, ok, quando você tem muitas linhas, é você usar um editor de texto, tá certo? Então o que nós vamos fazer aqui? A gente vai estar trabalhando com arquivos, que é o que, na verdade, todo programador vai fazer quando for trabalhar, né? Então, você vem aqui no menu file, existe, claro, você pode usar qualquer editor de texto, pode estar trabalhando com outros editores de texto e tal, mas pode vir aqui, ó, menu file, new aqui, certo? E estar criando, então, um arquivo para isso, tá certo? Pode estar criando um arquivo e aí você vai programar normalmente dentro desse arquivo aqui. Deixa eu maximizar esse cara aqui, certo? E botar esse aqui, aqui, então, vamos fazer um exemplo aqui, por exemplo, dá aqui aquele print que nós estávamos fazendo antes, print, videoaulas, neri, certo? Beleza, tá aqui, tá pronto ele, certo? Uma única linha, vamos dar aqui um, vamos salvar esse cara aqui, certo? Então, aqui ficam os nossos arquivos, vou dar aqui exemplo 1, exemplo 1, ele vai criar um arquivo com exceção pi, certo? PY, e aí você pode depois estar abrindo esses arquivos, editando, executando eles da forma que você quiser, tá certo? Então, temos aqui o exemplo pi aqui, eu só vou pegar aqui a letra M, certo? Veja que nós temos aquela mesma situação de não pegar a letra M, né? Então, deixa eu pegar aqui a letra M aqui, CTRL C, vou ter que dar um jeito de eu mais ter aqui, senão vai ser complicado, né? Exemplo 1 aqui, ok? Perdão, o que foi que deu aqui? Ah, peguei o arquivo errado, o caractere errado. Tá certo? Mas, vou ter que pensar aqui como é que eu vou ter que trocar esse teclado, desse meu notebook aqui, putz. Ok, vamos salvar ele aqui, tá salvado, ele fica lá na pastinha Python, estão vendo lá? E aí tu pode vir aqui em ROM, certo? E executar, ou no F5 ele vai executar. Olha só o que foi que ele fez, ele entrou aqui no interpretador, executou e mostrou aqui pra mim na tela, tá certo? E aqui agora, tu pode imprimir o que você quiser aqui, vamos usar aqui um print aqui, certo? Vamos imprimir aqui, por exemplo, vou imprimir um traço aqui, certo? Aqui ó, aí vamos imprimir aqui, vamos criar, aqui tu pode estar criando variáveis, como a gente fez antes. Vamos criar aqui uma variável 1 aqui, certo? Dar o valor de 10 aqui. Vamos criar a variável 2, vamos dar 20 aqui, certo? E vamos imprimir isso aqui, print, print, aí botando a variável 1 mais a variável 2, certo? Beleza, vamos salvar esse cara aqui, salvamos ele e vamos executar eles. Aqui ó, pronto, já somou, botou aqui então o vídeo aulas nele, o tracinho e botou 30 aqui, certo? Então, acaba se tornando uma coisa muito simples, né? Essa programação com os arquivos, né? Óbvio que você tem que estar criando os arquivos, mas veja pessoal, olha só como é simples essa linguagem aqui. Eu não tenho nada antes aqui, eu não tenho um begin, não tenho um end, eu não tenho um ponto e vírgula, eu não tenho chaves, eu não tenho nada, eu não tenho que declarar o nome da classe, o nome do arquivo, absolutamente nada. Eu acho que com isso vocês já começam a perceber o benefício, a facilidade, a legibilidade que é estar trabalhando então com o Python, tá certo? Então, o próximo vídeo aulas a gente vai dar continuada e um abraço, até mais e tchau.